Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 409 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trappé, capítulo 34. Senhor Deus único e uno, Deus trindade, Abre aspas. Comecei na juventude e publiquei na velhice os livros sobre a trindade, sumo e verdadeiro Deus. Fecha aspas. Assim escreve Agostinho, em uma carta ao amigo Aurélio, bispo de Cartago, narrando as vicissitudes da composição daqueles livros famosos. Realmente, não foram uma obra sem preparação, mas de longa meditação, ditou-os em intervalos e parou no décimo quarto livro não completo. A dificuldade de argumento e a prioridade de trabalho mais urgentes impediam-no de ir adiante. Abre aspas. No momento, não gostaria de ocupar-me nem mesmo dos livros sobre a trindade, que há tanto tempo tenho entre as mãos, mas que não pude terminar porque me custam muito o trabalho e penso que possam ser entendidos só por poucas pessoas. Hoje, primeiramente, aqueles escritos que esperam ser úteis a um público mais vasto. Fecha aspas. Os amigos estavam impacientes, mas ele resistia, pensando na responsabilidade de quem escreve sobre um tema no qual, abre aspas, o erro é mais perigoso e a busca mais ardua. Abre aspas. Angustia-me inteiramente o ditado de Horácio. A palavra, uma vez saída da boca, não está mais em condições de voltar atrás. Isso é uma frase de Horácio, não é? Eis porque tem comigo os livros que tratam de questões delicadíssimas. Isto é, sobre o Gênesis e sobre a trindade, por mais tempo do que vós desejaríeis e toleraríeis, a fim de que, se é inevitável que esses contenham conceitos merecedores de reprovação, que sejam, se não diversamente, menos de quantos poderiam ser, se fossem publicados, com pressa e fúria, sem reflexão sobre eles. Fecha aspas. Mas os amigos, cansados de esperar, passaram às vias de fato. Às escondidas, apossaram-se dos livros já compostos e difundiram-nos. Podes pensar na cumplicidade de algum clérigo, do mosteiro ou de um copista, se não do próprio bibliotecário. Agostinho condoeu-se por isso gravemente e propôs-se não terminar a obra, denunciando o acontecido em algum de seus escritos e recusando a paternidade daqueles livros que foram difundidos antes que os julgasse dignos de publicação. Mas os amigos insistiram para que terminasse a obra. Entre esses, a Aurelio, que tinha grande autoridade sobre o ânimo de Agostinho. E Agostinho, como de costume, aqueceu. Completou o décimo segundo livro. Acrescentou o proêmio aos primeiros cinco. Escreveu outros três livros. Corrigiu aqueles já divulgados. Abre aspas. Não como teria desejado, mas como pude, para não torná-los muito discordantes daqueles que me haviam sido arrancados e estavam já difundidos entre as mãos do povo. Fecha aspas. E enviou-os a Aurelio, permitindo a qualquer um escutá-los, copiá-los, lê-los. A obra, cuja composição durou mais de vinte anos, de 399 a depois de 420, estava, sim, finalmente publicada. Contra os amigos que o tinham induzido, de uma maneira não propriamente ortodoxa, Agostinho toma só uma revanche. Quis que sua carta ao bispo Aurélio, que contava o acontecido, fosse agregada, abre aspas, à parte, mas como prólogo aos mesmos livros. Fecha aspas. Estes livros, tão trabalhosamente compostos, são uma poderosa obra de teologia e filosofia, mas são também uma profunda obra de mística. De fato, os motivos que a inspiraram foram dois, teológico e místico. Terminando as confissões, Agostinho fala do mistério trinitário em termos de profundo estupor. Abre aspas. Quem jamais chegará a entender a trindade onipotente? Entretanto, quem não fala dela, se é mesmo dela que fala. Rara é a alma quando fala dela. Rara é a alma que, quando fala dela, sabe do que fala. Fecha aspas. Logo depois, indicam uma via para chegar a entender alguma coisa. Abre aspas. Gostaria de convidar os homens a refletir sobre três coisas presentes em si mesmos, bem diversas da trindade, mas que lhes indico como exercício, como prova e constatação que podem fazer do quanto estejam longe dela. Aludo à existência, ao conhecimento e à vontade humana. Eu existo, sei e quero. Existo sabendo e querendo. Sei que existo e quero. Quero existir e saber. Como é inseparável a vida nessas três faculdades, e é uma única vida, uma única inteligência e uma única essência. Como, enfim, não é possível separá-las, mesmo sendo distintas, veja-o quem puder. Veja-o quem puder. Cada um está diante de si mesmo. Olha para si mesmo. Veja e responda-me. Mas quando ainda tiver descoberto algo a esse respeito e souber exprimi-la, não se iluda de ter descoberto finalmente o ser que ultrapassa imutável o mundo, imutavelmente existe, imutavelmente sabe e imutavelmente quer. Também em Deus, a existência dessas três faculdades constitui sua trindade. Ou essa tríplice faculdade encontra-se em cada uma das três pessoas, de modo a ser três em cada uma. ou ambos os casos verificam-se de modo admirável dentro de uma simplicidade múltiples, sendo a trindade em si e por si fim infinito, de modo tal a ser uma só coisa e como tal reconhecer-se e bastar-se imutavelmente na grande abundância da sua unidade. quem poderia ter facilmente esse conceito? Quem o exprimiria exprimiria de modo, de algum modo e pronunciar-se-ia de qualquer modo temerariamente? é o programa do De Trinitate. De fato, Agostinho começa a obra sobre a trindade pouco depois ou pouco antes de ter terminado as confissões. Como teólogo, queria esclarecer alguns pontos que a teologia patrística não tinha suficientemente esclarecido, sobretudo três. Porque jamais, mesmo confessando que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não podemos dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses, mas devemos dizer e dizemos que são um só e único Deus. Por que, ainda que inseparáveis as operações ad extra da trindade, só o Filho encarnou-se, só a voz do Pai ouviu-se sobre o tabuor, só o Espírito Santo desceu no cenáculo? Quais são as propriedades pessoais do Espírito Santo e por que a processão do Espírito Santo não é uma geração? Para responder a essas perguntas, Agostinho propõe expor, defender, formular, ilustrar o dogma trinitário. Expõe-no estudando as manifestações da trindade na economia da salvação. Estudo das Escrituras, livros 1 e 4. Defende-o contra os argumentos dos arianos, aprofundando a doutrina das relações, livros 5 e 7. Esclarece a formulação através da doutrina da linguagem, livros 5 e 7. Ilustra seu profundo mistério recorrendo ao estudo do homem, que por ter sido criado a imagem de Deus, é uma misteriosa trindade. Livros 9 a 15. Vasto projeto teológico, rico de originalidade, ainda que na esteira da tradição, que aqui não é possível expor. Basta tê-lo indicado. Aqui nós temos uma ideia da profundidade e da dificuldade da questão que Santo Agostinho ataca. É só recordar as perguntas que ele se faz e faz também as escrituras e a patrística existente no seu tempo. Eu acho que esse período da patrística termina quase com a vida de Agostinho. Então, o período dos padres da igreja é uma obra extraordinária deixada para nós. sobre esses primeiros grandes defesores da nossa religião. Veja as perguntas que profundidade que Santo Agostinho vai descer para respondê-las. A que profundidades ele desce? Então, vamos só reler as três perguntas aqui, meditar sobre elas. Por que jamais? Mesmo confessando que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não podemos dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. Nós devemos dizer e dizemos que são um só e único Deus. por que? Ainda que inseparáveis as operações extra da eternidade, externas, só o Filho encarnou-se, só a voz do Pai ouviu-se no tabor, só o Espírito Santo desceu no cenáculo. Então, ele pega três, situações do Novo Testamento e pergunta sobre elas, certo? O Filho encarnou-se, a voz do Pai ouviu-se no tabor, esse é o meu Filho sobre o qual derrama as minhas comprasensas, algo assim, e só o Espírito Santo desceu no cenáculo, no Pentecostes, e por fim, quais são as propriedades pessoais do Espírito Santo e por que a processão do Espírito Santo não é uma geração. Então, aí está o programa e a profundidade da meditação de Santo Agostinho. Continuando aqui a leitura. A nós interessa trazer à luz que o motivo teológico une-se de cima a baixo ao motivo místico. Se os livros agostinianos sobre a trindade não são sobre o aspecto literário, um colóquio com Deus como as confissões, mas muito mais uma minuciosa e paciente pesquisa filosófico e teológico, o ânimo de quem as ditou é o mesmo. Ditando, ele quer subir e quer conduzir do leitor a contemplação desse augusto mistério convencido de que a vida cristã ou é trinitária ou não é cristã. De fato, nossa alegria plena será aquela de gozar de Deus trindade e cuja imagem, a cuja imagem fomos criados. por isso, o homem deve ordenar toda a vida a esse objetivo. Recordar, conhecer, amar a trindade e de modo que essa esteja presente em nós e nós a contemplemos e nela gozemos. são conceitos de Santo Agostinho que o Frei Trappé está nos descrevendo aqui. Tem todas as referências aqui à obra de Trinidade. O estudo do homem que ocupa muitos livros não é senão um exercício para chegar ao conhecimento de Deus trindade. um conhecimento não puramente teórico, mas experimental, afetivo, beatificante. Por isso, a indagação é conduzida com a agudeza do teólogo e com as disposições do contemplativo, que são um amor grande e desinteressado pela verdade. o estudo assíduo da Escritura, o sentido profundo do mistério, a ascensão humilde e confiante até a meta. Abre aspas. Mas é necessário também e Deus conceder-me loá que seja útil para mim mesmo enquanto preparo estes livros para eles, para os que possam ler e que o desejo de responder a quem me interroga ajude-me a encontrar aquilo que continuei a buscar. Empreendi este trabalho por ordem e com a ajuda do Senhor Deus nosso, não para raciocinar com autoridade coisas que conheço, mas para conhecê-las mais a fundo, falando delas com piedade. Fecha aspas. O ânimo do contemplativo presente em toda a obra explode na oração final com a qual pede a Deus a graça de não cansar-se de buscá-lo, de recordar-se sempre dele, de conhecê-lo, de amá-lo, até nele ser feliz. Abre aspas. Senhor Deus nosso, cremos em ti, Pai e Filho e Espírito Santo, dirigindo minha alma até essa regra de fé por quanto tenho podido, por quanto me concedeste poder, busquei-te e desejei ver com a inteligência aquilo em que acreditei e muito disputei e muito cansei. Senhor, meu Deus, minha única esperança, ouve-me e faze com que não eu cesse de buscar-te por cansaço, mas busque sempre tua face com ardor. Dá-me, tu, a força de buscar, tu, que providenciaste ser encontrado e deste-me a esperança de encontrar-te com o conhecimento mais perfeito. diante de ti estão minha força e minha fraqueza, conserva aquela, cura esta. Diante de ti estão minha ciência e minha ignorância, onde abriste para mim, recebe-me quando entra, quando entro-me. Onde fechaste para mim, abri-me, quando chamo. Faze com que me recorde de ti, que te compreenda, que te ame. Aumenta em mim esses dons até que me tenhas reformado inteiramente. Fechaste. belíssima, essa oração, né, oração de um buscador, né, de um buscador da verdade, né. A obra está estruturada de modo que o leitor, partindo da fé, reconheça a si mesmo como uma imagem criada da trindade e suba de grau em grau através de um contínuo exercício intelectual e um sério empenho de purificação até a sabedoria, que é a mais alta imagem de Deus trindade em nós. Imagem que se tornará perfeita no conhecimento de Deus fatie ad fatien. Há por isso em toda a obra uma lógica interna que junto à indagação filosófico-teológica guia o leitor a percorrer todo o caminho da vida espiritual. Contém de fato e poucos percebem um tratado sobre a missão do filho ou seteriológica. Contém uma ampla exposição sobre a ação do Espírito Santo do qual procede a santificação da igreja. Contém um ensinamento constante sobre a necessidade da fé e da purificação para alcançar a visão. Contém enfim um estudo longo e apaixonado sobre o conhecimento de Deus e sobre a natureza da sabedoria. Aqui eu só realço que essa frase aqui contém um ensinamento constante sobre a necessidade da fé e da purificação para alcançar a visão. de novo a pureza é absolutamente necessária para que os nossos olhos se abram à realidade de Deus. Se abra aos atributos mais elevados da alma inteligência e vontade. Com a inteligência a gente conhece com a vontade a gente ama. Então essa essa regra de entrada na sabedoria é a pureza. Deus não se abre aos impuros. isso é uma é uma é uma nota permanente em toda a obra dos santos da igreja dos doutores da igreja. É uma nota que está inclusive contida na oração que nós acabamos de ler de Santo Agostinho essa bela oração quer dizer nós temos todo estudante tem que buscar a pureza para conseguir entrar nesse nessa 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 compreensão. A inteligência e a vontade são iluminadas pela pureza. ninguém consegue entrar nessa compreensão sem pureza. Então a assética é profundamente necessária a esse tipo de ascensão intelectual. O tratado de soteriologia abraça todo o quarto e grande parte do décimo terceiro livro. A doutrina soteriológica tem por centro o amor. A missão visível do filho consiste em conduzir os crentes à contemplação do Pai. Abre aspas Esta contemplação é nos prometida como o fim de todas as nossas ações e plenitude eterna de nossa alegria. Aquilo que declarou a seu servo Moisés Eu sou aquele que sou e anunciará isto aos filhos de Israel Aquele que é mandou-me a vós Isto contemplaremos quanto vivermos eternamente Quando vivermos eternamente É a contemplação dos bem-aventurados É a bem-aventurança propriamente dita Fecha aspas O filho cumpre essa missão mostrando-nos o amor do Pai Separados de Deus e desejosos de voltar a Ele precisávamos persuadirmos de que Deus ama-nos verdadeiramente Abre aspas Era necessário convencer o homem da grandeza do amor de Deus por nós e do estado em que estávamos quando nos amou daquela grandeza daquela grandeza para que não desesperássemos deste estado para que não nos orgulhássemos fechássemos Veja que tudo isto está ligado à nossa queda à nossa atual situação E está ligada à missão do nosso Redentor A missão da redenção é dizer que mesmo assim Deus ainda nos ama como Ele tinha nos amado quando nos criou É isso que Jesus cumpriu com a redenção com a qual através do sacrifício da cruz sacrifício verdadeiríssimo libérrimo perfeitíssimo tornou-se mediador da unidade da liberdade de unidade de liberdade de vida Eu vou parar aqui porque este capítulo ainda vai por um tempo só para que a gente tenha tempo para meditar sobre essas coisas altíssimas que é sobre as quais Santo Agostinho nos fala Santo Agostinho na patrística é o doutor que mais aprofunda essa questão da trindade veja que ele em nenhum momento ou melhor ele parte da do dogma da nossa fé né e ele tenta através de uma longa meditação sobre esse dogma Deus Uno e Trim elevar a nossa compreensão ao nível máximo que nós podemos atingir né sobre esse mistério continua a ser mistério os mistérios da nossa religião tem essa propriedade não é ao meditarmos sobre o mistério coisas maravilhosas acontecem com a nossa inteligência e vontade mas eles não se não se desvelam né continuam sendo mistérios mas mistérios luminosos mistérios que tem uma luz né que ilumina a nossa vida mesmo continuando a ser mistérios né a Jester então tem lindas passagens sobre essa como é que ele chama isso é esse paradoxo não é uma contradição né mas é um paradoxo Santo Agostinho não empreendeu essa esse esforço para desvendar o mistério né como os homens modernos gostam de fazer né ele tem ele tinha certeza de que o mistério continuaria a ser mistério mas que essa grande meditação dele jogaria luz luz para a nossa inteligência né uma luz muito brilhante sobre toda sobre todos os mistérios sobre todas as escrituras e conteria como contém né é uma uma um alimento para a nossa vida cristã né a ou seja essa grande meditação sobre a trindade ela pode iluminar a nossa vida mesmo sem nos revelar totalmente esse mistério né estamos cavando né as bordas do mistério né é assim com todos os dogmas da igreja mas esse é o principal né portanto há muita luz ali naquela borna né e e toda grande meditação sobre os mistérios de Deus tem essa propriedade né de nos iluminar né de nos fazer mais de nos levar mais próximo de Deus né de sentir com os atributos mais altos da alma né não os sentidos né mas com a inteligência né com a luz da inteligência essa presença e essa essa estrutura né que Deus criou para nós que saímos por nossa própria vontade do Jardim do Éden e que estamos agora nessa situação né é o estado mais mais luminoso que nós podemos atingir nesse estado em que nós estamos de trevas né uma espécie de luz nas trevas é o que é o que os medievais chamavam de lumen fidei né a luz da fé que nos ilumina mais do que quer dizer é a única luz que pode iluminar o nosso entendimento aqui nesse estado não há nenhuma outra não há nenhuma outra mas nós continuaremos a ler sobre a trindade um pouquinho mais no nosso próximo encontro se Deus quiser deu uma travada aí mas eu gostaria de ouvir agora as observações se houver sobre a leitura de hoje o professor é só porque eu estou aqui pensando que foi uma bobagem mas é porque quando falar aqui atrás porque a processão do espírito santo não é uma geração se complicar disso é porque a gente não consegue imaginar isso não imaginar não consegue não a imaginação nossa não atinge isso nós podemos compreender de outras formas que ele vai desenvolver eu acho que o exemplo que ele dá para que a gente entenda a trindade é sensacional o frego ele explica um pouco isso aqui eu vou eu vou ler aqui só o início da explicação dele de uma espécie de analogia que ele faz da trindade para a gente atingir um estágio um pouco maior de entendimento sobre a trindade então ele fala assim gostaria de convidar os homens a refletir sobre três coisas presentes em si mesmos bem diversas da trindade mas que eles indicam como exercício como prova e constatação que podem fazer do quanto estejam longe dela então aqui ele fala ele faz uma analogia que é o mais longe que a gente pode ir para a gente perceber o vislumbre da da trindade aludo a existência ao conhecimento e a vontade humana a trindade existência conhecimento e vontade humana aí ele vai então baseado nisso raciocinar sobre essas três coisas eu existo sei e quero existência conhecimento e vontade existo sabendo que quero desculpa existo sabendo e querendo sei que existo e quero quero existir e saber então essa é toda o comércio entre essa trindade né tá certo como é inseparável a vida nessas três faculdades e é uma única vida uma única inteligência e uma única essência como enfim não é possível separá-las mesmo sendo distintas vejam quem puder então esse exemplo essa analogia que ele nos oferece né para a gente vislumbrar né o que poderia ser a trindade né a existência conhecimento e a vontade é uma coisa extraordinária esse pequeno exemplo essa pequena analogia né que ele nos dá aqui pode ser uma chave para nós de entendimentos e de muitas 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 meditações né sobre a trindade né o que eu quero dizer é o seguinte para uma pessoa ter conseguido se aprofundar tanto na trindade e ao mesmo tempo nos sugere um exemplo tão simples tão simples para o nosso entendimento essa pessoa ou melhor isso é indicação de que essa pessoa meditou profundamente sobre esse mistério não é fácil ter se ter se esforçado nesse estudo com tal profundidade e emergir desse estudo com um exemplo tão simples nós podemos ver nessa nessa tentativa de Santo Agostinho de nos explicar tão simplesmente ou nos dar um uma espécie de vislumbre dos estudos que ele e das meditações que ele empreendeu nós podemos ver a profundidade dessa meditação a profundidade do do mar de graças que ele recebeu de Deus né nessa nesse empreendimento né sem falar obviamente da facilidade com que Santo Agostinho escrevia né e se expressava enfim da qualidade literária da qualidade da clareza né isso a gente enfim releva aqui nesse momento né mas é de uma é de uma clareza de uma beleza de uma qualidade literária é indescritível né mas ele nos deixa né essa dica né do que seja uma um Deus uno e trino né como é que uma trindade existe em nossa vida e nós somos um essa percepção não é extraordinária 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 professor sim Cristina ontem eu tava revisitando aqui algumas coisas que eu tenho de Santo Agostinho e eu fiquei pensando assim mesmo quando ele era um retórico e tava perdido na vida é o ardor desse homem é na busca dele é é uma é uma é é uma é uma é uma virtude é assim a vontade dele é é muito forte porque é o senhor veja o modelo de Santo Agostinho é é um modelo pra pelo menos pra pra eu acho que pra nós agora de de você alcançar a a a a algum aprofundamento nas coisas nos mistérios da nossa fé Santo Agostinho é um modelo perfeito porque é ele nos apresenta esse estado de confissão de humildade diante deus e uma vontade hercúlea né e claro que a graça né professor que nosso senhor é cobriu ele de graça pra ele conseguir chegar nessas alturas né então era isso que eu tava pensando sabe professor como que ele ele tinha além da mãe também quer dizer eu imagino que tudo em Santo Agostinho foi muito forte assim foi muito a mãe muito feitosa né ele com essa vontade primeiro se afundando na vida dissoluta né mas quando ele ele emerge e busca é uma coisa impressionante né isso eu professor eu não sei se é por causa das minhas dificuldades práticas ultimamente mas eu já eu já alcancei algumas vezes essa noção da Santíssima Trindade não como Santo Agostinho nos copoca mas pelo menos assim conseguindo ficar livre dos erros de ensinamentos errados distorções do que a Santíssima Trindade eu acho que chega num ponto que a gente se conforma com a nossa estupidez assim não vou passar disso não é isso é você você falou aí da da de quando Santo Agostinho estava na vida dissoluta né então a gente pode observar que Santo Agostinho é esse ímpeto ao conhecimento à busca da verdade era uma coisa mais ou menos natural para ele né natural digo Deus o criou assim né porque Deus quis criá-lo assim né mas todo o projeto todo o trajeto dele dessa vida dissoluta até chegar a ser ele quem foi está ou esteve sob a responsabilidade da sua mãe né então é tudo isso que ele atingiu na vida é é fruto dessa moça dessa mulher dessa esposa dessa mãe né que não tinha obviamente a capacidade que Santo Agostinho tinha intelectual mas tinha uma relação com Deus é íntima e que manteve digamos assim Santo Agostinho é sempre numa relação altamente altamente conflituosa com o nosso Senhor Jesus Cristo então para que Santo Agostinho fosse quem ele foi para que a igreja tivesse um doutor do nível de Santo Agostinho foi preciso a sua mãe né que não foi ou que não subiu as alturas intelectuais do filho mas que o manteve não é até que ele se convertesse e daí para frente não era mais trabalho dela né tanto é a história nos prova isso né tanto é que ela morreu pouco depois da conversão de Santo Agostinho ela veio ao mundo é com uma missão né de é desentortar né aquele homem que já tinha grandes habilidades intelectuais mas que estava ainda em caminhos errados né então assim nós nunca podemos esquecer a mãe dele né nessa nessa obra de Deus que foi Santo Agostinho né eu quero recordar só aqui é o seguinte o mistério da Santíssima Trindade ele é o primeiro o Márcio que está aí vai me me corrigir mas é o primeiro o primeiro dogma que é ensinado no nosso em qualquer dos nossos catecismos dignos de ser catecismos né catecismo para criança catecismo para adulto catecismo tá certo veja que eu estou pegando aqui o o catecismo mais simples para aqueles escrevedores né de São Roberto de Alarmino o primeira página né que é assim explicação do fim do cristão ou do sinal da cruz então tem três perguntas aqui és cristão sim sou cristão pela graça de Deus o que quer dizer cristão cristão é aquela pessoa que professa a fé e a lei de Cristo em que consiste principalmente a fé de Cristo a fé de Cristo consiste principalmente em dois mistérios principais contidos no sinal da cruz a saber a unidade e trindade de Deus e na encarnação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo então veja aqui é está a a ordem da nossa fé né a unidade e trindade de Deus e na encarnação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo tá então trindade e paixão não é isso? o que quer dizer unidade e trindade de Deus? quer dizer que em Deus há uma só divindade ou essência e natureza divina porém ela existe em três pessoas divinas que chamam e se chamam pai filho e Espírito Santo então veja que a centralidade dessa nossa é essa obra de Santo Agostinho é a nossa fé né tá certo? então é a primeira coisa ensinada no nosso catecismo catecismo para criança seja catecismo para criança seja catecismo para adulto enfim e é o que e é o que basta estar no sinal da cruz né o nosso sinal da cruz né que nós fazemos diariamente muitas vezes ao dia né para nos lembrarmos dessa é desse dogma fundamental né certo? então eu peguei só para exemplificar aqui e a importância dessa desse dogma né certo? mais alguma observação? hoje a leitura foi profunda né e aí professor você me chamou nossa catequista o que que é isso? coitadinho de mim eu sou o catequista ad hoc ou seja na falta de de alguém mais disponível né porque mais capacitado tem certeza que ali o nosso bem tem mas é sempre assim né a gente tá tá no lugar só porque não tem outro só porque não tem outro exato só porque não apareceu ninguém disposto a chegar na exato sair 11 e 11 alguma coisa da manhã de lá né e aguentar os percalços de sempre né bom o assentismo de trindade é é base ali do credo né que o credo é parte da fé essencialmente né então o credo só vai falando sobre as três pessoas e os os corolais de cada cada uma ali e as especificidades de cada uma essencialmente é isso né como o senhor falou ali né o cristão aquele que crê e professa claro se ele vai professar ele crê né é a fé é a lei de Jesus Cristo ou seja muita gente fala lá na hora da missa o credo mas deve fazer um ou dois minutos de silêncio porque na verdade não crê em nada daquilo né e não pratica não pratica muito pouco o livro mesmo aqueles né bem mencionados erramos vou colocar na minha pessoa também erramos muito deixamos muito a desejar né e e é também né a santificividade a encarnação a intenção então dali é a base de tudo né toda a história tá porque aquele credo da missa também é anti-ariano né totalmente anti-ariano é aquele credo é impressionante ele vai especificar mais vai constantinopolitano e tem outros credos tipo de São Pequinhos também minucioso demais é muito interessante a gente tem o de Santo Atanasio sim também aquilo ele fica muito mais muito mais é ele é bem anti-ariano aquilo ali né e essencialmente é isso né o pessoal tem que crer e se crer naquela pessoa tem que crer o que ela que ensinou os exemplos que ela deu né palavras e atos ensinamentos e colocar em prática que é o mais importante né porque o pessoal acha que é muito lindo ler é saber de tudo mas como diz um padre que a gente já diz agora acompanha na internet nós não somos o que nós sabemos nós somos o que nós praticamos né tem que ficar sempre de olho nessa na prática né o que que eu fiz hoje né andar sempre na presença de Deus que aliás em Maracruz é um dos instrumentos muito bons pra poder a gente se lembrar que nós estamos na presença de Deus saber é obra da inteligência fazer é obra da vontade isso exatamente esse mesmo padre fala sabe qual a diferença entre um santo que está no céu e uma pessoa que não está ou acabou indo no inferno é porque ele quis ser santo né então tem que trabalhar a vontade exercitar na prática todo dia mas era isso professor obrigado muito bom muito bom a palavra do catequista é muito bom é eu acho o Marcio eu te falei isso né que essa essa missão de ser catequista é uma das mais nobres né e a a ela está também ligada a várias várias indulgências e tudo né quer dizer essa 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 ação do catequista é absolutamente impressionante né e exatamente exatamente nós vivemos podemos dizer assim uma era de pouca fé exatamente por causa da decadência da catequese estimulada pela crise da igreja obviamente etc mas enfim a decadência da catequese é uma coisa absolutamente visível né e e é uma uma por isso que é uma atividade nobre né a catequese você podia dar a catequese para os escolásticos de escadaria de igreja viu porque esse pessoal está precisando muito disso é ler o catecismo né meditar sobre o catecismo ler sempre o catecismo né ter sempre a mão né essas verdades mais simples e mais profundas da nossa fé né é exatamente o que empreendeu o santo agostinho na escrita do tratado sobre a eternidade né explicar o dogma principal da nossa fé né em nome do pai do filho e do espírito santo né é é o que nós fazemos muitas vezes ao dia ou devemos fazer pelo menos e o que o que é o símbolo do cristão né do católico é o sinal da cruz né então o sinal da cruz nos lembra os dois principais dogmas da igreja que é Deus um litrinho e a cruz de nosso senhor a redenção né é um sinal compacto que nos lembra os dois principais é dogmas da nossa fé né são mistérios que por mais por mais a gente por mais nós meditemos sobre eles nos ilumina a nossa vida mas não 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 desvenda meu computador hoje está danado mas enfim a Ana Paula fala há escolásticos na catequese também são os que mais atrapalham o andamento das aulas com polêmicos e preciosismos isso deve ser o Marcio falando então pois é pois é pois é é essa é a a o conhecimento né que passa à frente da prática né a gente está sempre assim né a nossa inteligência ela está descompassada com a nossa vontade por causa do pecado original né obviamente né é nós estamos ávidos por conhecimentos e mais conhecimentos e mais conhecimentos e estamos desleixados com a nossa vontade com a criação dos hábitos com a com a vida enfim a pequena vida a vida diária né que é que é aquela que se nos se formos para ser salvos é aquela que nos garantirá a nossa salvação né então é é mas eu imagino eu imagino as figuras que o Marcio encontra lá na na catequese dele né ele já pega uma catequese mais para para pessoas mais de maior idade né não é a primeira catequese mas é a catequese para crisma né então eu imagino posso imaginar é uma coisa que é sempre boa lembrar né que quando a gente faz o sinal da cruz a gente fala em nome do pai do filho do espírito santo a ação que a gente vai fazer em seguida que a gente pensa no fazer o sinal da cruz como pedindo uma proteção que não deixa de ser também mas a nossa ação deve ser um testemunho do pai do filho do espírito santo é em nome dele é em nome dele é uma coisa que a gente muitas vezes esquece com o único objetivo de ser em nome da trindade verdade muito bem lembrado que é a única coisa que nós podemos fazer porque toda vez que a gente faz alguma coisa em nosso nome o negócio desanda nós só podemos fazer as coisas ou só devemos fazer as coisas para a maior glória de Deus Jesus beneditimos mais alguma observação então Deus lhes pague a presença paciência opa vai posso mais um claro não e os escolásticos eles são interessantes no ponto assim se eles fizerem uma intervenção pontual sobre um detalhe às vezes a gente deixa batido porque também a gente não não tem tempo de passar tudo a gente tem um prazo a coisa tem que terminar tem um programa a ser seguido porque no final do ano tem os sacramentos né é claro e se eles põem alguma coisa pontualmente no esclarecimento esse ali que é bem útil e muitas vezes até necessário é ótimo mas o problema é que não fica só nisso né eles querem começar a polemizar especular e chega um outro coleguinha que problematizar problematizar aí o outro coleguinha entra também interfere aí você vai senta toma uma aguinha fica lá igual assistência de jogo de tênis né olhando e o tempo passando a gente perdeu o tempo às vezes com coisa que não tem assim não chega a ser necessário o ponto é que o que eu acho bom é quando não é necessário embora seja útil porque a gente perde tempo com isso e também é o seguinte infla o ego desse pessoal você sabe que nesse nosso meio que mais tem ego inflado nossa senhora e o que Deus pede da gente não é um ego inflado é humildade é paciência igual eu já falei inclusive com isso olha tem gente melhor que eu tem gente mais capacitada que eu até aqui dentro aqui nessa sala só que o que a igreja pede de vocês é apenas um pouco de humildade um pouco de paciência ah isso eu quero ver quem é que tem entendeu porque isso com muita muito pouca gente tem e às vezes um ignorante lá que faz uma pergunta aparentemente boba mas é uma colocação muito interessante que faz justamente com que a gente põe o catecismo do lado e já fale por exemplo uma experiência prática apoiada nesse ensinamento então isso ajuda o esclarecimento às vezes muito mais inclusive com ou sem a eleição do escolástico de escadaria de igreja enriquece muito mais a aula do que o escolástico entrando em campo simplesmente às vezes o negócio já estou para falar o escolástico vai e fala eu vou começar a parte que já falou e falou até melhor do que eu vou para frente mesmo porque já tomou um tempão ali também e a coisa eu tenho que entregar o pessoal pronto para a Crisma em dezembro por exemplo eu tenho que estar o passo que eu tenho que andar ali eu tenho que chegar lá dentro do prazo é claro sem contar o pessoal que tem que ser batizado é não isso é para nós por exemplo aqui nós podemos gastar o tempo que for mas lá você tem você tem um currículo eu tenho prazo né você tem que trabalhar com prazo você tem tradutor também você não sabe quem quer trabalhar com prazo é terrível e às vezes as dúvidas as nossas picuinhas assim esses preciosismos que eu coloquei uma coisa que qual a relevância disso embora seja útil conhecer não chega a ser necessário nesse grau de detalhamento outro dia um um ato me mandou ainda tem isso o pessoal que manda dúvida no whatsapp você tem um grupo do whatsapp da crise tem pra poder dar aviso e tudo mais só que o que aconteceu o processo de polêmica que eu cortei ou seja só os administradores podem postar porque senão aquilo ficava uma loucura né que eu posta alguma coisa lá e o outro posta alguma aparição mariana duvidosa sim é isso aí é loucura imagina e fica um monte de picuinhazinho assim pessoal igual eu falei vocês não tem que o negócio aqui não é uma graduação e pós-graduação em teologia e filosofia que é uma noção básica e eu tento colocar para provocar em vocês uma capacidade de ver onde é que vocês podem aplicar isso porque não adianta saber tem um monte de gente que sabe aí que chama a gente em off depois que tem dificuldades altas dificuldades é a família alguns têm vícios e eles não sabem aplicar aquilo que eles sabem para poder se livrar disso ou lidar com aquilo né então essencialmente o problema é mais ou menos esse né e nós estamos também lançando uma campanha adote um batizando ou um crismando porque muitos deles não tem parentes amigos católicos disponíveis para ser padrinhos e madrinhas então depois se eu souber depois nós vamos fazer um cartãozinho que ótimo entregar para o pessoal ó chamamos você para conhecer nossos meninos vim adotar que ótimo isso é ótimo eu falei eu falei com o padre assim o senhor me autoriza o senhor gostaria de divulgar isso ou o senhor me autoriza a fazer isso assim a boca miúda né ele autorizou a fazer vamos dizer assim a boca miúda mas se ele desse um impulso ele não demonstrou assim que teria iniciativa de fazer isso um aviso de final de início mas se ele fizesse eu tenho certeza que a adesão seria muito maior porque simplesmente eu lá esse da mané aqui entregando um cartãozinho para as pessoas que a gente conhece e falo assim então o pessoal vai estar ali disponível antes da catequese ali no salão ali e tal se eles quiserem lá conhecer conversar com os meninos quem sabe às vezes rola uma coisa que ótimo às vezes é uma boa a iniciativa mas nós vamos tentando né professor não basta ensinar tem que basta ser professor tem que ser meio pai desse povo tem tem eles precisam muito disso mesmo eu acho verdade mas é isso o pessoal desculpa parabéns se eu não tiver mais agora o seu comando o resto muito obrigado parabéns muito bom é que eu falo esse trabalho é absolutamente fundamental principalmente na situação que a gente vive hoje nessa crise terrível da igreja mas que ótimo estou interessado nessa sua campanha nós vamos dar umas três ou quatro escolásticos aí de escadaria da igreja para Cristina adotar e ela vai se divertir com isso também nossa senhora é capaz de eu voltar ao estado assim de é muito preocupante né professor é o professor quando o Márcio estava falando primeiro o senhor falou que a gente pode gastar um tempo a vontade aqui então tá bom nós não temos nós não temos currículo nós não temos prazo para terminar não tem nada sempre que ele fala dentro dessa leitura de Santo Agostinho eu lembro daquele começo que o padre o biógrafo fala que Santo Agostinho abandonou a atividade docente né um porque os alunos não pagavam e outro porque eles eram muito atrevidos desobedientes irrequetos coisas do jeito e eu sempre penso nisso assim quando a gente pensa na na patrística então assim eu formei essa ideia né dessa o professor que era muito necessário mas também muito respeitado mas quando a gente pensa na escolástica a ideia que a gente tem das escolas catedrais ou então das universidades são alunos completamente conformados ou por certa em pensar dessa forma assim que a disciplina e a ordem na escolástica parece assim ter sido uma decorrência talvez nem tenha essa disciplina essa ordem não tem não tem não a história nos conta outra coisa a história nos conta ruaças bebedeiras desses estudantes dentro fala de aula a relação com o professor no sentido de que porque parece que Santo Agostinho tinha pelo que ele fala ele lidava com os incapetáveis não sim é porque lá não tinha uma estrutura de escola também era o professor que oferecia o serviço nem fisicamente né professor devia já naquela época ter uma uma conformação meio dos peripatéticos ainda é isso mesmo era os caras iam abrir uma escola ali e começavam a receber dinheiro de quem quisesse assistir é cada um assentado onde for e aí faço da escolástica já é assim a carteira a sala de aula já é uma estruturação é já na frente então é isso eu fico pensando assim nessa é o que a gente fala né há uma há um começo às vezes um começo que precisa de ser melhorado a coisa evolui e depois ela decai de novo né é mas na na escolástica tem muitas muitas histórias dos arruaceiros né porque as universidades na escolástica eram internacionais né então pegava gente de todo mundo e ia pra lá pra estudar né então imagina o que que ia acontecia né roubos é invasões de biblioteca pra roubar livro arruaças de estudantes bêbados na rua enfim as cidades ficavam inclusive das universidades ficavam horrorizadas com aquele número de estudantes que invadiam a cidade pra estudar né enfim tem várias histórias desse estilo né mas era mais institucionalizada né na época do medievo a universidade já era uma instituição não era como na época de santa coxinha que ainda existiam os professores avulsos né que davam aulas em lugares emprestados ou alugados pra isso mas não era escola não tinha estrutura você não fazia matrícula você não tinha essa estrutura mas assim no ponto mais corpo a corpo do aluno com o profetor eu penso nisso muito em função do que eu enfrentei com meus filhos na escola sabe professor a gente pensa sobre essas coisas por causa da relação cotidiana né que você vê então assim o que o pouco é exatamente essa questão da argumentação do aflito no aflito o desrespeito do aluno com o pensando assim na escolástica quando um mestre lá daqueles estava ensinando alguma coisa será que os alunos ficavam perguntando assim perguntando interpelando não tinha hora para tudo tinha hora para as perguntas tinha hora para a palestra do professor esse é o aspecto que eu falo assim que hoje quando o senhor fala na problematização nós nós fomos totalmente instigados ao questionamento permanente nós não queremos saber a resposta não até porque quando nós somos jovens na atual situação dessa sociedade nossa decadente nós jovens somos muito mais excelentes do que qualquer velho eu não sou jovem mais mas assim essa é a regra não é professor é o poder do jovem é o Nelson Rodrigues é e isso o jovem até 40 anos é jovem né professor até mais adolescência não acaba não é isso que quando o Márcio fala é por que que eu penso assim professor porque nossa luta pela pessoal individual para ter uma mista decente uma mista tridentina e cada um de cada um de nós vai por fé mas também por outros motivos assim porque a gente consegue ali é uma mista você consegue meditar e tal essa questão que o Márcio enfrenta na catequese ela é muito séria porque você estar numa catequese que é da mista tridentina é claro que espera-se um comportamento um pouco mais adequado né assim no sentido de que o professor tem uma autoridade e as discussões eventuais e nem tem discussão não pergunta resposta dúvida resposta não é um lugar de debate então assim mais uma vez a gente vê como que é avassaladora a questão dos nossos costumes devastados devastados e a nossa mente totalmente voltada para essa soberba de que eu penso com meus próprios meios claro que a gente só pensa com os próprios meios mas nós não temos que empurrar isso para cima das pessoas nem acreditar que a gente está pensando certo porque pensar a gente pensa sempre é nós somos visitados nessa atitude né professor estudar pouco receber muita informação é ser diletante e dar opinião sobre tudo é nós somos diletantes assim contumazes é uma contumácia e se impor no mundo como se isso fosse uma atitude razoável de ter falta de humildade o tempo inteiro aliás se você não se impor o mundo vai te considerar meio assim incompetente é bem católico né incompetente se você parar para pensar qualquer pergunta que você faça que você que chegue a você você já é meio assim você tem que dar a resposta rápida né conservadores na liturgia e liberais nos costumes eis o nosso público é exatamente né você está usando uma frase muito boa Márcio muito boa conservadores na como é que eles falam conservadores nos costumes e liberal na economia né que equivale a dizer prostituta mais casta né mais ou menos isso mas é isso mesmo o nosso público é muito diverso né o público que é atraído hoje pelo rito antigo ele chega muito despreparado né e por isso que eu dou valor a esse trabalho de catequese porque é onde a gente tem alguma esperança né de conformar esses jovens a a liturgia né a grande a grande celebração de adoração a Deus que nós temos na missa né então é é uma espécie de educação é uma 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 espécie de educação para que no futuro se assista a missa de forma correta que se adore a Deus de forma correta né enfim porque a atração da missa hoje antiga é quer dizer ela ela acontece é na maioria das vezes com pessoas realmente despreparadas né que estão procurando algo né mas essas pessoas vêm com todos os costumes é é confundidos né com todos os maus costumes e a gente precisa ter uma paciência de Jó né para para pelo menos indicar essas pessoas é o caminho correto é é verdade isso pessoas é chegam à missa muito despreparadas para o que ela contém para o que ela significa para a beleza da liturgia para a profundidade da liturgia né elas chegam querendo dar opiniões sobre a liturgia e ali não é não é lugar de opiniões né lugar de um um profundo sentimento de humildade de respeito coisa que já desapareceu da mente né é do dos modernos né infelizmente mas nós vamos aprendendo devagarzinho se Deus quiser né nós mesmos vamos aprendendo um pouquinho de cada vez né a pessoa que sai do confessionário faz o filho furar a fila da confissão ah furar a fila ah isso eu nunca vi não isso aí é isso aí é novo para mim mas eu não duvido não não duvido não é é vocês são muito observadoras viu Ana Paula e Cristina podem escrever um livro sobre os costumes é é observados aí na ao longo da liturgia é essa eu nunca vi essa aí da fila da confissão é é que a furada no caso fui eu ah você que você que é sentiu né na pele é é uma é uma é uma é uma coisa isso é uma coisa impressionante né porque assim isso é uma coisa tão simples né a fila da confissão a fila da comunhão é uma coisa assim como assim por que que você vai enfim furar uma uma fila quer dizer é um costume arraigado né é uma coisa é é compreensível realmente pessoa mesmo no tempo desculpa Cristina vai lá fala é só complementar que é o Márcio só um pequeno complemento a mim e a Ana Paula mas eu vou falar mais é por mim é meditando sobre ah o seu estado de vida o que você é e você diante do seu afeto mas eu resolvi assim assumir completamente a minha idade provecta nessa situação exatamente nessa situação de eu na missa eu ali assentada assistindo eu sou uma senhora de idade não parece não não parece mas não ah eu estou sendo exagerada comigo mesma mas nada a ver então assim eu não sou uma mocinha sentada ali eu sou uma senhora então esse é o meu papel ali pronto não é meu papel não tem papel nenhum mas eu não tenho que agir como uma jovem jovem no sentido de abraçar essa mão de visão moderna que eu já estou querendo ficar livre dela porque não é possível eu ir à missa na expectativa de que o padre cumpra todas as rubricas né que o padre faça uma boa homilia e eu não me comporte com aquela adequação que eu vi eu fui testemunha dela porque eu nasci antes de que a confusão fosse totalmente tomada eu também então é faz parte da minha pessoa da minha cultura a igreja ser um local em primeiro lugar que você se benze antes de entrar porque era assim na minha infância né até 6, 7 anos de idade você não entrava dentro de uma igreja sem se benzer para para se preparar para estar ali e qualquer barulho que você fizesse você recebia o olhar reprovador de quem? das pessoas mais velhas que barulho que eu estou falando simplesmente é baixar um o oratório você ajoelhar e dar aquele eco e você tirar as pessoas da concentração isso sem missa não dá professor não estou falando de estudante à missa não porque antigamente as pessoas tinham as igrejas abertas sentadas ninguém roubava ninguém fazia nada as portas ficavam todas abertas a igreja de Lourdes por exemplo que eu fui muito fora de missa e de repente vinha o ensaio do órgão e todo aquele silêncio e quando o padre entrava bom a igreja nós podíamos fazer o que fosse dentro da nossa casa no grupo escolar você podia ser o capeta não é assim falava-se muito assim mas a igreja era um local de total reverência especialmente para as crianças e isso eu falo assim dentro da minha família a gente conversando com os amigos e as famílias eram assim dez crianças oito crianças quatro crianças tudo caladinho assentado não tinha nada menino rolando no chão era todo mundo assentado ao lado da mãe sem encostar nas pessoas é só se o banco estivesse muito cheio então assim isso foi o que eu vivi e é disso que eu dou testemunho e não pensei mais antes eu ficava assim ah não esse é o testemunho que eu dou dou com autoridade qual autoridade? na minha idade pronto acabou sabe não tem muito mais do que acrescentar sabe professor? esse testemunho é o que vai valer para as futuras gerações é ué não tem que agradar ninguém olha eu estou na missa missa é o sacrifício do nosso senhor Jesus Cristo aqui não tem nada mais importante que isso não tem que agradar ninguém preocupar se a pessoa está gostando da opinião não estou dando opinião eu estou seguindo ali olha é preciso as pessoas entenderam o seguinte quando Jesus Cristo açoitou os vendiões do templo não foi por causa do comércio foi por causa do templo é é o templo aqui é minha casa ele fala isso não vou conseguir repetir mas ele fala isso aqui é a minha casa o comércio pode ser não importa ele não está falando da licitude ou ilicitude do comércio ele está proibindo a profanação da casa dele pronto acabou é simples assim é simples catequistas eu acho assim o senhor disse muito bem hoje em dia está muito difícil em qualquer área a questão do comportamento está muito complicada mas por meio ali os catequizantes devem se adequar um pouquinho a essa ordem e para aprender o que o professor tem para ensinar cabe em dúvidas e não sabedoria a mais do que o professor isso é bobagem uma bobagem uma soberba verdade é tão difícil aprender as coisas simples da nossa fé professor são as mais difíceis elas aproveitam o Márcio eles tem que aproveitar o Márcio pois é pois é também acho mas o Márcio queria falar alguma coisa professor quase que eu esqueci que eu estava pensando aqui acompanhando aqui o Cristina certíssimo em falar nisso concordo com ela 100% mas era só colocar a questão dos furafilas o tempo lá na Sfera do Monte Calvário das confissões tinha muito furafila é mesmo? tinha o pessoal que tinha antes mas o pessoal que mais furava o pessoal depois quando as vezes os padrinhos e aquele sim é o rei da paciência atende o pessoal depois da missa também nossa tinha muito furafila e as vezes a gente falava lá a gente falava assim confessa também esse pecado ó fura em fila que coisa confessa aí eu falava isso não era isso impressionante mesmo isso nos dá a noção da gravidade dos nossos costumes da separação entre a nossa inteligência e a nossa vontade impressionante eu queria lembrar que nós na leitura lá do Iota Uno tem um capítulo ou mais capítulos não lembro aqui agora sobre a questão da catequese da decadência da catequese depois do do Conselho Vaticano II tem observações preciosas do Romano Amério sobre isso eu não lembro mais agora qual o capítulo e em que momento nós lemos e comentamos sobre isso e daí a importância que eu vejo nesse trabalho do catequista de ensinar digamos assim as primeiras letras da nossa religião é muito 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 importante se a gente tiver alguma esperança de revivermos essa antiga postura esses antigos costumes que a Cristina fala será através desses exemplos que a gente tem de postura dos mais velhos dos mais provectos e também desse ensino da catequese certo é isso aí nós temos mais algum assunto mais alguma observação nós não temos currículo nem limitações aqui pode ficar à vontade então não tendo mais nenhuma observação Deus lhes pague então a paciência a presença as observações o interesse de vocês por essas leituras tenham todos um santo dia um santo final de semana fiquem com Deus em nome do pai do filho do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são josé rogai por nós são filipinelli rogai por nós santo agostinho rogai por nós nossa senhora de fátima rogai por nós em nome do pai do filho do espírito santo amém 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 amém